Oi gente, vamos fazer um suco de capim-limão utilizando o soro do kefir? O canal Cuide-se com a Elza Reis dando uma forcinha para nós ficarmos mais calminhos. Tá tenso, né? Eu sei, tá muito tenso. Então que tal fazermos uso do soro do kefir e utilizarmos uma... Que tal fazermos um suco do soro do kefir com capim-limão? Mas vamos lá. Bom, eu utilizei essa erva que é o capim-limão e também é dada como capim-cidreira e capim-santo. Olha os atributos dessa erva, ou seja, olha os atributos desse chá. Ele tem o efeito calmante, analgésico, antibactericida, antidepressivo, diurético, digestivo, expectorante, relaxante, desintoxicante. Então se você não tiver o soro do kefir, vale a pena você bater com água de coco, água kefirada, é, fica muito bom. Também com kombucha, fica excelente. Gente, ou até mesmo bate com água mineral, com gás ou sem gás, ou até mesmo faça um chazinho. O importante é utilizarmos essa erva maravilhosa. Gente, olha a corzinha dela. Maravilhoso. Então, para você que costuma fazer as minhas receitas ou de outros canais, aqui está uma dica. Como você pode utilizar de uma maneira maravilhosa, saborosa, o soro do kefir. Sim, eu falo porque o soro do kefir tem um gostinho peculiar. Mas se você saborizar, ó, fica maravilhoso. Então, vamos lá, vamos fazer essa receita agora. Então, vamos lá. Vamos higienizar. Se você não tiver uma centrífuga de legumes, você seca num paninho limpo, num papel toalha, num papel toalha, tira o excesso de água e congela. Congela, congela em porções. Aí, quando você quiser fazer aquele chazinho, hum... Está higienizado, lavado. Apesar de ser orgânico, mas nós temos que fazer esse processo, tá? Você pega um punhado gostoso. Aqueles tom picadinho, para mim já é o suficiente. Olha, para mim já é o suficiente. Ah, eu coloquei algumas pedras de gelo, meio litro de soro do kefir e um punhado de capim cidreira, capim santo, capim limão. Então, vamos lá. E no momento de adoçar, você fica à vontade. Você faz a sua receita. Agora, no meu caso, que estou querendo eliminar mais uns 2, 3 quilos, claro, eu estou usando o xilitol, que é um adoçante, e é um adoçante natural. Tudo natural. Olha o gelinho aqui, olha os gelinhos do soro. Então, não jogue o soro do kefir fora. Ele é muito saudável. Espero que você tenha gostado dessa dica. Outras virão. Então, eu tenho algo a dizer para você. Cuide-se. Vamos amar mais, porque o mundo precisa de amor. Ele já veio, ele já demonstrou o seu amor para conosco. Deixou a sua palavra, pediu que amássemos a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. Então, vamos praticar o amor. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. E pode ter certeza que esse vídeo foi feito com amor e carinho para você se sentir melhor, se sentir bem. Manda essa depressão embora. Com alimentação saudável é possível? É possível sim. Ok? Então... Música Música Música